Virgem, horóscopo do dia para o signo de virgem, relacionamentos em geral e as amizades em particular ganham um ânimo com a entrada da lua na casa 11, um ar aventureiro vai soprar ao seu lado Virginiano, pode trazer a tona o desejo de sair por aí, reunir os amigos, olha a bobeira que você pode dar se não usar máscara Lua e Urano vão sorrir para os seus interesses atrás, especialmente se pensarem em tentar um curso novo Eu vou retomar os estudos que estavam parados, pode ser até online Tudo que puder aprender será bem-vindo, inclusive experiências pessoais Algumas coisas a gente só assimila quando sente na própria pele, né? Ainda bem que o astral está muito positivo, o clima também será favorável para aproximar do crush Você poderá conhecer alguém interessante que mora longe, mas talvez o lance tenha que ficar virtual por enquanto Há sinal de animação em sintonia de vocês, seu amorzão, beijo na boca e tapa na bunda Se você está solteiro ou solteira, vem comigo Câncer, escorpião, virgem e touro é sua compatibilidade amorosa Eu já sei como anda a sua vida ultimamente Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer, tudo que você faz não adianta E quando você acha que resolveu a vida, ele joga um banho de água gelada E seu delicioso presentinho de Deus some do nada O seu crush nem fala porquê, só pare e pense, eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente Para ver aonde está errando e como pode melhorar Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação, tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé, tipo, tudo que acontece é culpa sua Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente, destravar sua vida Mas como? Faça seu mapa astral e descubra porque tudo que você sonha nunca se realiza Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam E o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar E profissional Você merece ser feliz, sim, não há de isso Meu whats está na descrição, fale comigo, a promoção dura somente esse mês Eu vou interpretar o seu mapa astral Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição, a promoção é só esse mês, R$24,90 O seu mapa astral interpretado, se conheça melhor, destrava a sua vida Quem você ama, vai te amar também, tá bom? Meu ser de luz Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira Prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família Fale para você mesmo Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade Isso que você ouviu, isso mesmo que você ouviu Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom Não se esqueça meu ser de luz, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar Que quem você ama, te ama em dobro Que nunca falte amor na sua vida Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido para você Aqui a leitura é diferente É com palavras positivas, é com otimismo Por seu dia ser único e especial Curta esse vídeo, compartilha ele E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom meu ser de luz Gratidão sempre E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom meu ser de luz E aí 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 Para, 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 para tudo, você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9, siga o 9 no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho